E aí, Gabriel, e o Feirão? Super, Feirão. Ó, o Feirão, que nem se haja voltado aqui, ó. Uma semana. Mas ninguém sabe onde vai estar daqui a duas semanas. É, você sabe. Eu imagino onde talvez eu esteja. Eu não sei, pelo menos eu vou, eu não faço a menor ideia. Você está gravando? Claro. Obrigado.